Elder Raimundo, inserções baumlianas no cotidiano. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em 44 cartas ao mundo líquido, nos diz que a tecnologia não criou nada de novo, por assim dizer, no universo das relações entre as pessoas, da sociabilidade. Em que sentido? O fato de podermos, conforme ele disse em Amor Líquido, romper relações com cliques, bloquear pessoas, deixar de conversar, não responder, ignorar e por aí vai, e poder se relacionar, iniciar relacionamentos com a mesma facilidade, mandando uma mensagem, um emoticon, alguma foto, alguma coisa, tudo isso não é produto da tecnologia. A tecnologia é apenas um meio que surgiu para responder a uma necessidade, a um anseio que era nosso. Talvez o anseio por não se relacionar, por não se desgastar tanto em meio às nossas relações, e por estar sempre disponível. Por que estar disponível? Porque eu posso desejar algo melhor a todo momento. Porque eu tenho medo de me aprofundar em qualquer coisa, e lá na esquina, daqui a dois ou três dias, por exemplo, chegar alguém muito mais interessante do que a pessoa com quem eu estava me envolvendo. Então a tecnologia, ela reflete, sim, a visão de um mundo utilitarista, onde as relações são pensadas no que eu posso ganhar com essa relação e não no amor. E eu vou te dar conta no que eu posso ganhar quando eu vou ganhar com essa relação...